Olá, população joarense, aqui é o vereador Heraldo Marquito. Ontem vi uma matéria aí nas redes sociais, falando que um vereador denunciou a concessão da água de Juara. Esse vereador foi eu. Em 2020, eu vi essa irregularidade nessa licitação, onde faltava 10 anos, com direito a mais 10 anos para a empresa ainda, a prefeitura fazendo essa nova licitação, e vi essa irregularidade. Fiz essa denúncia ao Ministério Público Estadual, Federal e também Tribunal de Conta, onde, ano passado, em 2023, o Ministério Público acatou a denúncia desse vereador, e o judiciário acatou também a denúncia do Ministério Público, e veio fazer que a prefeitura fizesse uma nova licitação no distrito de Águas Claras e Paranorte. Não atingiu o município de Juara, e essa matéria está querendo degredir a imagem desse vereador que está trabalhando pela população joarense. Nessa matéria fala que o vereador barrou a concessão da água de Juara, tirar essa base daqui e levar para o Juarino. É mentira. A partir do momento, em 2020, quando foi feita essa concessão, a empresa já tinha assinado o acordo de imediato estar levando essa adutora aqui para o Juarino, buscando água para a população. Então, foi uma faia da empresa, uma faia da prefeitura municipal, por não ter notificado a empresa, e agora quer jogar a culpa em cima desse vereador. Vocês veem aí, se tivesse realmente barrado alguma coisa, a ET2 tinha barrado, e esse ano a concessionária Água de Juara estará inaugurando a ET2. Então, para a população, esclarecimento a toda a população, ver como é que a mentira está aí. Por que eles não levaram buscar a água do Juarino? E por que eles preferiram a ET2? Por quê? Por que será? A gente fica com essa dúvida, e agora quer botar a culpa no vereador que sempre trabalhou pela população juarense, vereador aí que sempre lutou para abaixar a tarifa de água, onde é a água mais cara do Brasil, população juarense. Nós pagamos a taxa de água mais cara do Brasil. Então, esse vereador está lutando para que isso abaixe. Então, fica a dica para a população juarense, vê aí o número do processo que vai estar passando no vídeo, e também vocês vão ver aí a obra da ET2 para popular, para o esclarecimento a toda a população e de Cidiagascar e Paranorte. Muito obrigado, obrigado a todos. Na verdade, quando você pensa em captação do Arino, a captação vai ser feita quando a rede de esgoto ultrapassar a barreira da captação nova, da captação antiga. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho